Tudo bem pessoal? Estou aqui com o meu pedal Distortion Over MD Marcelo Dainese, meu pedal Signature. Este pedal foi desenvolvido pela Pedais Grito juntamente comigo. Este pedal além de ele ser extremamente pesado, é um pedal muito versátil, você consegue extrair vários timbres, por isso que ele chama Distortion Over, por que? Você consegue um Overdrive com ele, você consegue um Distortion Vintage, você consegue um Distortion High Gain, você consegue um Fuzz, você consegue muita variedade de timbres com este pedal, por que? Por causa dos parâmetros, você tem aqui o botão Volume, você tem o Presence, você tem o Ganho 1, você tem aqui o Ganho 2, o Médio, o Agudo e o Grave, certo? Vou falar um pouquinho sobre este pedal. Então voltando, por que eu quis um pedal que fosse pesado, mas que tivesse variedade de timbres? Porque eu sou produtor também, então eu toco com várias guitarras, eu tenho guitarras com captação diferente uma da outra, então isso é muito importante, né? Você ter um pedal que ele tenha vários parâmetros para que quando você vai fazer um evento, né? Você vai tocar em algum lugar, é sempre bom você ter na mão ali, né? Tá sobrando grave, aí você vai lá no grave, né? Tá sobrando agudo, você vai no agudo. Então é um pedal muito, muito legal, muito bem feito, né? Ele é um pedal de metal, né? Ele é um pedal 9V, o interessante do pedal, né? Por ele ser 9V, é um pedal que funciona, né? Pra gente que usa, assim, vários pedais, né? É muito bom ter pedais 9V, porque se você tem um pedal com outra voltagem, não é que ele é ruim, ele é muito bom também, porém você vai precisar de mais uma fonte, então é um pedal que se encaixa assim no seu setup, né? Um pedal show de bola. Então, pessoal, fora todos esses parâmetros que eu comentei, né? Tem essas duas chaves, né? Que eu vou estar explicando agora. Então, pessoal, quando vocês apertarem, né? Este botão, vocês estão ligando o pedal, né? Quando vocês ligarem o pedal, vocês vão estar utilizando volume, presence, ganho 1, médio, agudo e grave, certo? Pra vocês utilizarem o ganho 2, vocês precisam apertar este botão. Quando vocês apertarem este botão, este potenciômetro, ele vai ser habilitado, que é o ganho 2, certo? Quando você aperta também essa chave, né? Ele acrescenta um pouco mais de volume ao som, né? E o ganho 2, ele controla a saturação das frequências graves. Então, é um pedal muito interessante, né? Ele acaba meio que quase virando 2 distortion. Essa chavinha, né? Pra cima, ela corta as frequências high gain e pra baixo, ela libera. O que quer dizer isso? Quando você colocar essa chavinha pra baixo, ele vai soltar aquele agudo bem forte mesmo, né? E essa outra chave aqui, ó, você colocando ela pra cima, vai ser aquele distortion com mais ênfase médio, agudo, né? E quando você coloca essa chavinha pra baixo, ele enfatiza mais os graves, né? Não que ele corte as outras frequências, não. Ele mantém as outras frequências, mas soma mais grave, dá mais corpo ao pedal, né? Uma coisa muito interessante nesse pedal aqui, são os ganhos, né? Quando você aperta o buster, você tem dois ganhos, né? O ganho do distortion e o ganho do buster. Você removendo um pouco assim o ganho, ou removendo bastante, por exemplo, se você remover bastante o ganho, acionado aqui o buster, né? E você puxando bastante o ganho do buster, você vai ter aí um fuzz, é muito, muito legal isso aí, né? Você desligando aqui, um ganho mais reduzido, você vai ter um overdrive, né? Então é um pedal muito versátil, né, pessoal? E eu peço pra que vocês venham estar acompanhando os próximos vídeos, é, aonde eu vou estar tocando, vou postar alguns vídeos aí, né? E no próprio vídeo eu vou estar falando, né? Ah, eu usei ele, né? Nessa, no LED azul, com drive, por exemplo, a gente coloca, a gente fala, considera que, fala muito assim, comparando com o relógio, né? No meio, meio-dia, pra cá uma hora, né? Então, a gente vai usar muito esses termos também, tá bom, pessoal? Fique com Deus, muito obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri